Olá, meu povo de Serrinha dos Pintos! E é com grande alegria que chegamos ao mês de outubro, mês em que comemoramos os 30 anos de emancipação política do nosso município. E eu, enquanto gestora, junto com toda a minha equipe, preparamos uma programação para a Lada Especial para nessa data festiva. Você é o nosso convidado especial. Fique de olho nas redes sociais do município, onde irá sair nos próximos dias toda a programação e homenagem ao nosso município. Quero aqui também dar parabéns ao nosso povo guerreiro, à nossa cidade, por esses 30 anos. 30 anos de muita conquista, onde nossa cidade já tem conquistado muita coisa. Então, é o momento de comemorarmos, festejarmos todos juntos. Essa festa não será da gestão, mas será do povo serriense, da nossa gente.